Prefeito Demi Barbosa, São Desiderio 53 anos, eu queria que o senhor tecesse um pouco aí sobre esse período que o senhor está à frente da Prefeitura de São Desiderio, eu sei que São Desiderio se resume aí de A a Z, né? Eu queria que o senhor falasse para nós sobre São Desiderio 53 anos. Quero parabenizar o município de São Desiderio pelos seus 53 anos de emancipação política. Um município que completa 53 anos e é hoje o maior produtor de grãos do Norte e Nordeste, o maior produtor de algodão do Brasil, o maior PIB agrícola do Brasil, um município rico e próspero. Eu dou graças a Deus por estar administrando São Desiderio neste momento, fazer parte da história do município de São Desiderio. E nós queremos retribuir ao povo de São Desiderio com obras, obras importantes, que mudam a vida das pessoas para melhor. Isso é na educação, na saúde, na infraestrutura. O potencial turístico do nosso município nós queremos divulgar para que as pessoas, não só do Oeste ou da Bahia, mas do Brasil e do mundo venham a conhecer São Desiderio. E nós estamos aqui com a infraestrutura e prontos para receber todos aqueles que queiram morar em São Desiderio ou no nosso município, como também aqueles que querem investir, o pessoal do agronegócio ou das indústrias, que possam vir para São Desiderio, que tem muito a nos proporcionar. Hoje São Desiderio que recebe uma ferrovia que vai ligar o Porto Sul, hoje São Desiderio que vai receber uma construção de uma termoelétrica, que vai gerar mais de 150 megawatts e vai ter realmente energia para todo o empreendimento aqui em nosso município. Parabéns São Desiderio pelos seus 53 anos de emancipação política.